Cara, despertei o Hypnos CR e eu posso dizer pra vocês que ele está fantástico, está muito melhor do que eu imaginei. É tipo assim, quando eu lancei a review dele e tal, eu joguei pouco com ele pra trazer umas primeiras impressões, mas depois que eu joguei com ele mais vezes, porque eu não estou jogando o Era Sagrada praticamente, então eu não jogo com o Hypnos lá. Então, acabou que quando eu despertei ele, eu vi o tão melhor que ele ainda pôde ficar com a minha primeira avaliação que eu trouxe aqui pro canal. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NEM de Sanky's Awakening. Vamos falar um pouquinho do Hypnos, lembrando que eu vou também mostrar a corte da live aqui jogando com o Hypnos pra vocês, mas vou deixar algumas dicas aí do Hypnos pra vocês, beleza? Então, o Hypnos, ele já ativa um selo, né? Aqui ele ativa o plano. Dica, ou você usa em Cauter, né? Tipo Saga Maligno, Orfeu, por exemplo, ou até mesmo Borboletão, né? Que se você já for ativar a cura, o Borboletão acelera muito com o Hypnos e você já deixa ele na forma de larva lá. Então, é muito bom pra você já usar nesses tipos de Cauter que já tem aí ataques e a ação. Aldebo Divino também, muito bom. Aldebo Divino não vai dar contra-ataque, muitas vezes o Hypnos vai ser um dos primeiros personagens a atacar e neutraliza o dano que o Aldebo Divino tem. Então, contra esses metas, né? São personagens metas, tirando o Saga Maligno, que é uma off meta, mas aparece às vezes. Orfeu, Mil e Aldebo Divino, ele é muito bom pra jogar contra. E outro detalhe, é melhor ainda se o personagem for lento. Se ele tiver lá no finalzinho da fila, o selo dura a rodada 1 inteira e aí na rodada 2 vai ficar ativando mais vezes. Então, se você não tem opções de Cauter, por exemplo, coloque nos últimos da fila, por exemplo, que ele já vai começar a ativar a cura ou o dano extra e vai ficar na rodada 1 e 2, beleza? Dica extra aí para o Hypnos CR. Isso não era interessante com o Hypnos sem CR, que era interessante ativar o selo, pelo menos aqui que estava na frente, pra ele já começar a ativar a cura. Agora não. Ele já começa a aplicar os efeitos de um selo, pelo menos, já que pra cada selo ele multiplica os efeitos. Então, meu Hypnos, por exemplo, de Loreiro, ele está curando 10k, né, que eu uso ele mais pra cura. Então, ele já começa a curar 10k e na hora que ele ativa o segundo selo, que é o que a gente coloca com o skill 2, com a sua segunda ação da rodada 1, ele já começa a curar 20k. Então, tá bem da hora aí no quesito cura também. E na rodada 2, talvez, eu já consiga curar 30k, dependendo das distribuições de selo aí também, beleza? Cara, o Hypnos está da hora. Então, essa aí é uma das melhores dicas pro Hypnos CR, que é o selo que ele já coloca a ativação na rodada 1, beleza? E é isso, galera. No caso, tirando isso, o Hypnos está praticamente a mesma coisa. Ele deu um buffzinho de defesa aqui, mas no geral, não sentiu tanta diferença, porque até mesmo os atacantes, atacantes mesmo, se ele quer eliminar alguém hoje em dia, a maioria das vezes ele elimina. É ideal essa bônus de defesa, mas com o Shun MM. Dá uma diferença aí, já o Shun vai curando, e se for multi-rix, o inimigo incomoda bem mais, beleza? No geral, o Hypnos, ele está um personagem fantástico, no meu conceito, tá? Vale muito a pena você apertar ele, além do bônus de pavilhão. Porém, para mais informações, confere aí a review do Hypnos, porque agora eu vou deixar o gameplay dele pra vocês verem ele em ação. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Não esqueça, hein, comentário fixado, a live do Hypnos, se vocês quiserem ver mais gameplay dele, tanto do Hypnos, quanto do Ayori Divino Desperto, beleza? Comentário fixado, agora sim, fica com o corte, fui. Ele cura pela... Só que você tem que ver o tanto que ele está curando por hit, Não esqueça, não o tanto que ele está aplicando, saca? Assim, a gente já vai neutralizar aqui o rombado do Ophel, ó. Seventar aqui, ó, deixa o mil pra lá. Não, tem que deixar o mil pra lá, não, né? Olha lá, ó, toca aqui, ó, vamos ver aqui. A velocidade, ó, o tanto que o chum do cara está curando. Ah, não dá pra ver, velho, esse jogo é imbecil, ele não deixa a gente ver. Eu não consegui ver, não, só que pausar pra ver. Ah, ele está curando o zero, né? Estou com o Ophel aqui, bloqueando o cura. Ah, deixa eu ver aqui, que pode ganhar um duplo turno aqui. Vamos colocar o... O Hypnus, o Hypnus já vai socar a cura em todo mundo. É Doku e... Albafica de Jacinto. Nossa, o cara está com o Devil de Vivo também, tá cheio de cauta, hein, cara? Tem muitos personagens pra controlar aqui, tá difícil, hein? Vamos aqui no Yoga dele. Nossa, Hit Kill. Hit Kill, galera. Mexe aí. Mas eu acho que o meu carinha aqui, ele vai falecer com Aldeba, né? Meio que o nosso Obafka vai mandar embora o nosso... Nosso Hypnus. Você veio pra gastar as energias. Basco ou não, Oober, é só você causar muito dano. Mais dano do que ele se cura. Aí é... Sucesso aqui, ó. Ó, o Orfeu dele vai ser finalizado agora, ó. Pronto. Não tanca. E agora, a gente vai aqui no... Tanatão. Reduzir o dano dele. Isso, aí, ó. Tanquei, cara. Colocar aqui no Doku. Por causa do sangramento. O problema aqui vai ser o Borboletão, né, véi? E aí, Vanessa? Seja bem-vinda. Finaliza ele aí, ó. Nossa, Ana, olha o dano desse touro, véi. Ridículo esse jogo. Nossa, olha esse. Caramba, véi. Que dano é esse? Ih, dá dano mais não. Esse Tanatão dá dano mais não, fi. Olha só, eliminou o Shun. Caramba, véi. Oh, e aí, Yore, véi. Olha esse aí, Yore, véi. Tompe. Normalmente, o Camus, ele vai congelar bem no final da rodada 2. Normalmente, na rodada 1, cara, se ele congelar 3, você bate palma porque limitou. Normalmente, na rodada 1, ele tem grande chance de congelar 1 ou 2. Isso se ele for o último, né? Do Camus clássico, sai botando... é... selo em todo mundo. Mas aí, o acerto de status fica muito baixo. Com 1, 2 selos. Então, a gente já vai colocar aqui na Persephone. Deixar ela já do biruta. Já vamos deixar aqui no Shun. Sobe, Ryushi. Seja bem-vindo, Ryushi. Aqui a gente já marca aquela violência, Niken. Na Lua, não poderia ser na Artemis, né? Mas, enfim. Aqui a gente vai colocar no Alone mesmo. É, vai no Alone. Aqui eu coloquei nos mais lentos porque o Shiryu Make vai dar poucos compre-ataques eu colocando nos mais lentos, saca? Então, quando você for usar o Hypnose, utilize desta forma. Hypnose XR, Ryushi. Hoje é Hypnose XR e a Yorix XR estreando aqui na conta. Vai mitar hoje. Ah, ele tirou o selo da Persephone passando o turno pra ela, né? Parabéns pra você, cara. Jogou muito e suportavelmente bem desta vez. Já causou altos danos e recuperou a vida todinha aqui, ó. A Yorix com o roubo de vida dele, ó. Já causando alto choque do trovão. Colocar aqui no Shiryu, né? Colocou em quem aqui, ó. Colocou no Alone. Muito bom, né? Que o Alone, ele troca a ação dele e aí ele perde, né? O selo. Parabéns aí pelo RNG. Super favorável. Acontece. As melhores famílias RNG favorável. Vamos atacar só o Shun, velho. O Kuchun vai tirando vida do Shiryu. Finalmente o Shiryu vai jogar, né? Mas assim, o cara tá meio inibido assim também de utilizar o Alone por causa que eu tô lá com o Zoy do Tanato no roubado, né? Tá, eu coloquei esse engramento em quem aqui? Tá no Shiryu. Ué, vai ficar o Shiryu, é 5 no você aí, cara. Vamos atacar aqui de novo o Shiryu que agora o foco é Shiryu. Nossa! Foi uma Atena que não é 40 livros. 40 livros não, né? Infinitos livros. Deu outro choque ali, ó. Virou lenda aí, eu falei pra não trocar vida. Ah, não dá não, fi. É que eu tô com o paredão da June. Vamos colocar aqui nele. Gasta até um de energia aqui pra colocar. Ah, não, véi. Nossa, que jogo imbecil. A gente vem sendo, véi. No, ridículo. A gente vem sendo, véi. A gente vem sendo, véi.